Israelenses atacaram Khan Yunis, que é essa cidade que fica no sul de Gaza, matando dezenas de palestinos. Essas forças israelenses invadiram essa que é a principal cidade do sul de Gaza. Na terça-feira essa invasão aconteceu e no que foi chamado dia mais intenso de combate, em cinco semanas de operação terrestre contra o Hamas. Aliás, Israel foi apoiado por aviões de guerra, essas tropas terrestres, e eles cercaram a cidade de Khan Yunis, professor. Essa é a segunda maior cidade da faixa de Gaza, Gaza Strip. A faixa é grande, mas tem muitas cidades lá dentro. A maior chama Cidade de Gaza. Essa é a segunda. Nós vamos ver na próxima matéria onde estão os brasileiros. E eles estão, de fato, invadindo já a parte sul. Aí as imagens muito boas, eles estão entrando na... É uma parte de Gaza que eles ainda não tinham entrado. Eu acabei de ler um artigo muito bom, que é no site chamado rebelion.org. É um site de esquerda muito bom. O que está acontecendo no Oriente Médio está mudando aceleradamente. E no meio da matéria, eles dão uma explicação por que é que sexta-feira retomaram os ataques, por que é que Israel então retomou, não prorrogou, não continuou negociando. Tem 140 ou 150 prisioneiros israelenses de posse da resistência. E o Netanyahu brigou com as famílias. Não vai, eles não vão ser soltos, nós não vamos negociar. Por que então que ele voltou a bombardear? Uma possível explicação é a opinião pública mundial do lado dos palestinos, em função do genocídio, mas as imagens da libertação dos prisioneiros, com aqueles ninja palestinos, mas abraçando os israelenses, dando chauzinho. Então isso mostra que eles foram bem tratados e tal. Isso aí, para Israel, foi insuportável. Então, na opinião do analista que escreveu esse artigo, este é um dos motivos que levaram a voltar com tudo aí os ataques. Aliás, nessa reportagem, fica também colocada que a situação dos hospitais, porque com esse avanço na cidade de Caniúnes, no sul, ali de Gaza, os hospitais mais umas vezes se viram lotados, de mortos, de feridos, como a gente vê nessas imagens aí. Então, primeiro ali a incursão dos israelenses na cidade de Caniúnes, logo depois a situação dos hospitais na região com recebimento de mortos e feridos.